E o fluxo de importações de fertilizantes pelo Brasil esteve entre os temas discutidos entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o chanceler da Rússia, Serguei Lavrov. O encontro que ocorreu nesta segunda-feira em Brasília também promoveu discussões sobre o potencial da parceria estratégica entre os dois países e iniciativas para ampliar a exportação de carne brasileira para a Rússia. Após a União, Mauro Vieira rebateu as críticas contra o presidente Lula e disse que o Brasil quer promover a paz entre a Rússia e a Ucrânia e que está pronto para a conversa. E com a contribuição da pesquisa, a gente volta agora a falar de trigo, a média de produtividade em trigo cresceu cinco vezes nas lavouras brasileiras. No início dos anos 2000, a produção brasileira de trigo atendia apenas 30% da demanda nacional. Na safra 2022, a produção supriu 83% da demanda. E o que será que podemos projetar para esta safra e para as próximas? É justamente sobre isso que eu vou conversar agora com o Jorge Lemansky, que é chefe geral da Embrapa Trigo e tirou aqui um tempinho, que ele está super ocupado para nos atender aqui no Canal Rural. Obrigada pela sua disponibilidade, viu Jorge? Obrigado, Priscila. Vamos nós trabalharmos aí essa cultura que contribui com 18% da proteína que os humanos consomem no mundo e que responde por 20% da caloria consumida pelos humanos em todos os continentes. Perfeito. E a Embrapa Trigo, né Jorge, ela tem um programa de melhoramento genético de cereais de inverno que tem sido determinante para este tipo de cultivo no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco desse programa para depois a gente avançar nas outras perguntas. Perfeitamente. A genética tem sido um avanço muito significativo nesses 50 anos que a Embrapa está fechando agora, no dia 26 de abril. Nós tínhamos na década de 1970 uma produtividade na ordem de 655 quilos por hectare. Este ano ultrapassamos os 3.400 quilos e já temos materiais genéticos a campo que produziram mais de 9.630 quilos. Então, há sim uma evolução no melhoramento genético, tanto sob o ponto de vista dos retocruzamentos da genética tradicional, como também da biotecnologia. Combinado com um manejo eficiente, que são todas as formas de nós termos clareza em que solo estaremos colocando a cultura, o momento de semear, o momento de cuidar e o momento de colher, é um manejo eficiente para que haja produtividade rentável. Isto explica, Priscila, nós sairmos de 5,2 milhões de toneladas de 2019 e chegarmos a 10,6 milhões de toneladas em 2022, com um prognóstico positivo para 2023. Jorge, eu tinha já feito essa pergunta antes para o Jonathan, mas eu vou repetir aqui para você, da Stonex, porque é aquela história, em um cenário de crescimento contínuo dessas áreas de trigo, o aumento da busca por sementes, inclusive, eu queria que você me explicasse ou me desse um panorama de quando é que seremos autossuficientes na produção, quando é que isso pode ser alcançado, com base na sua experiência? Nós temos uma expectativa bem conservadora, que em menos de 5 anos o Brasil estará produzindo todo o trigo de quenecessite. O consumo estimado pela Conab são de 12,4 milhões de toneladas, chegamos a 10,6 milhões de toneladas neste ano. Então, na nossa forma de ver, com naturalidade, em menos de 5 anos estaremos produzindo a quantidade de trigo que o Brasil consome. Nós temos um mercado também exportador no Brasil, por questões de logística e fiscal. E nós importamos uma parte do trigo, mas também estamos agora exportando. Então, nesse cenário, em menos de 5 anos estaremos produzindo, sim, todo o trigo que precisamos. A nossa expectativa que a persistir essa taxa de crescimento anual diária e com ganhos de produtividade, seguramente em 2030 estaremos superando mais de 20 milhões de toneladas, produzindo, evidentemente, para o consumo nacional e sendo parte da segurança alimentar de outros povos. A gente não pode deixar de mencionar que o trigo tem sido um grande recurso também na substituição, inclusive, do milho em ração animal, que tem ajudado o Brasil a se consolidar e como um dos principais exportadores de proteína do mundo. Então, os produtores também de suínos, eles podem substituir o trigo sem perder, de forma nutritiva, algo na ração. Sim, sim, sim. O trigo brasileiro teve todo um esforço de qualidade tecnológica ou industrial para o pão, para o biscoito e para o macarrão. Então, esta questão evoluiu e diríamos que estamos em um bom patamar, produzindo em determinadas safras, como os melhores trigos do mundo. Mas há uma inflexão agora de soluções tecnológicas, avaliação em vivo, que se apresentaram aqui em uma demanda no sul do Brasil, pelo déficit de milho e a Embrapa Suínos e Aves, junto com a Embrapa Trigo, nos ensaios em vivo, em suínos e em aves, mostrou que é possível o uso do trigo, do triticale e da cevada, como elemento substitutivo do milho na ração. O ideal é a complementariedade. Então, a parte de milho, outra parte de trigo, ou de cevada, ou de triticale. E isso, então, ajudará a manter a competitividade das cadeias de suínos e de aves no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, diante do terceiro ano seguido de déficit de milho que temos que importar do Mato Grosso. E isso significa só em frete R$ 35,00 a saco, como também do Uruguai, da Argentina, do Paraguai e de outros países. Apresenta-se, sim, uma solução fantástica nesse sentido. Então, o trigo também para a ração. Mas agora há uma vertente de avançarmos para o trigo e o próprio triticale serem fontes de bioenergia para a produção de etanol e o resíduo do etanol se transformar em TDG, que também vai compor ração para suínos, para aves, para gado de corte e gado de leite. E há um outro caminho que o trigo está ganhando, escala. É uma solução tecnológica muito competitiva para o leite em especial. Trigo para pastejo, trigo para pré-secado e silagem, alimento conservado, trigo para a ração. Então, é uma revolução que está acontecendo no sul do Brasil e que também poderá ganhar escala no espaço territorial brasileiro. Uma revolução, então, nessa produção de trigo. Jorge, obrigada aqui pela sua participação com os nossos telespectadores. Uma boa terça-feira para você. Continue aí com a sua agenda e obrigada pela disponibilidade mais uma vez. Um grande abraço a todos e vamos lá. Chegaremos em breve a autossuficiência produzindo todo o trigo que precisamos. E o trigo é uma planta descarbonizante. Obrigado.